E agora eu vou conversar com Fernando Borges Fernandes. O Fernando Borges Fernandes, ele é um consultor em pecuária e é um dos consultores que vem fazendo, a ideia dele, que ele vem fazendo um trabalho na Fazenda Planalto e que nós já mostramos o vídeo aqui, que o pessoal plantou milho com capim numa área de 17 hectares, colheu uma loucura, 72 ou 73 toneladas por hectare de silo, certo? E estão colocando lá hoje uma média de 400 a 500 garrotes nessa mesma área. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, estou nem sempre, é um prazer estar aqui para a gente falar com a nossa audiência de sempre. O prazer é nosso. Fernando, vocês estão fazendo um trabalho lá na Fazenda Planalto, que nós já mostramos aqui, falando da integração lavoura-pecuária. Eu queria saber o seguinte, resultado dá. Esse é o único caminho que a pecuária tem. Agora, o produtor, o dono da fazenda, tem que dar carta branca para vocês? É, essa é a mudança de mindset, né, Toninho? É uma coisa que a gente tem falado muito, que a nossa audiência está cansada de ouvir já a gente falar, mas a gente vai falar sempre para que isso realmente cause a mudança necessária, que é o bom planejamento e um bom plano de trabalho, né? Sim. Um bom plano de trabalho, o produtor tem que estar junto, tem que oferecer todo o suporte para a consultoria para que dê certo. Porque o consultor está ali para olhar uma série de variáveis que passam a aparecer, passam a ter que ser monitoradas com intensificação. Anteriormente, com a fazenda da forma que estava, a gente percebia que o produtor tinha algumas variáveis, é seca, faz aquilo, é água, faz isso. Quando você passa para a intensificação, muda um pouco o contexto. Não, muda tudo, né? Surgem variáveis, surgem tomadas de decisões mais rápidas, surge um aporte de recurso maior, talvez chamada de capital, ir a bancos, buscar financiamentos, ou capital próprio, ou o próprio rebanho, fazer uma alteração do próprio rebanho para trazer esse recurso para a fazenda. Em tudo isso aí, a gente tem parâmetros para discutir, para pautar o produtor. E quando, no caso da Fazenda Planalto, o Marco Elísio nos trouxe para a mesa, discutiu a carta branca que você falou, está de acordo, é assinar o papel e falar vamos cumprir. E a partir daí, estarmos juntos para fazer acontecer. E isso aconteceu, e é uma das causas de sucesso, as pessoas perguntam, como é que produz, como é que fez aquilo tão bacana, o que tem por trás disso? Essa parceria. Então a resposta é essa, essa parceria é quando a credibilidade do produtor para com a gente se torna um dos fatores de fortalecimento desse processo. E aí vemos o resultado. Bom, lá foi plantado milho com capim, 17 hectares de área, resultado fantástico. Começa a descrever esse trabalhinho. Isso, tudo começa com um bom planejamento e um trabalho de análise de solo, tudo como se preconiza a técnica. Não adianta você entrar num processo de intensificação com alta tecnologia fazendo tudo pela metade. Então, análise de solo, preservação do meio ambiente, análise documental da fazenda, ver onde está a reserva efetivamente, até onde a gente pode ir, onde tem a área de preservação permanente, definição do escopo do projeto com o produtor, qual a vocação da região, fazenda está em que região. Nós podemos abarcar um projeto onde nós vamos ter, sem ter sido mão de obra, por exemplo. Bom de obra é um fator importantíssimo. Então, isso aí tudo foi mapeado e a partir desse mapeamento é que a gente chegou num plano de trabalho. Aí vocês plantaram milho com capim, colheram milho para fazer silo. Tempo, tudo ao tempo, certo? Tudo certo. Sem passar da hora. Milho, buscamos cultivar de alta produtividade, tudo dentro da técnica. E vocês colheram quanto lá? E aí, sobre a semeadura do capim, um de 12 paredão, nós colhemos o capim para silagem, mais o milho, 72 toneladas por hectare, a um custo médio de R$ 88,00 por tonelada. Pois é. E aí, eu quero chegar ao seguinte. Terminou a colheita, uma semana depois, vocês fizeram uma adubação de cobertura. É isso mesmo? Isso. 100 kg de ureia protegida por hectare, conforme preconizado, para que se tenha 50 pontos de nitrogênio. E o capim já está lá, para quem quiser ver, né? Acho que já divulgou, teve lá com o Marco. E está lá para quem quiser ver o resultado que vem depois, né? É uma pastagem de excelente qualidade, silagem para a seca. A gente vai poder passar aí com cerca de 400 animais, durante 120 dias, nós estimamos, havendo necessidade. Dá mais, né? Dá até mais. Mas ele não quis carregar muito, né? Não. A gente sempre coloca na conta para que a surpresa seja positiva. A hora que chegar e falar assim, tem silagem sobrando, nós podemos vender a silagem. Hoje é um ativo de altíssimo valor, né? 350, na época da seca, 350 hoje, tá? Na época da seca, 400, 450. Ano passado chegou a 600 reais uma tonelada de silagem. Bom, e aí é o resultado do pasto com os animais. Quer dizer, esse pasto é aquele pasto que foi, aquele capim que foi plantado junto com o milho. 72 toneladas de silagem e um pasto verdinho, 17 hectares, com 400 animais em cima. E aí cabe dizer que não acaba por aqui o uso da tecnologia. Agora começa uma nova etapa, que é o manejo do pasto. O manejo da pastagem hoje é um dos pontos fundamentais, porque até ouso dizer que chegar até aqui é mais fácil do que do que ir para frente. Porque aí vem o manejo correto de momento de entrada, momento de saída dos animais. Tirar aquela picha que tem de que abdubar pastagem é uma coisa que não dá resultado. Dá resultado sim, está aí para quem quer ver, né? E sempre adubando, trazendo os animais no ciclo mais adequado possível. Esses piquetes aí vão ficar em torno de dois hectares, o módulo anterior de um hectare e meio. Tudo com cerca elétrica móvel. No módulo dois, tudo cerca elétrica móvel, né? Passejo em faixas. E aí a gente vai perceber que a mão de obra é fundamental, maquinário correto. A gente tem que buscar isso aí sempre, deixar, claro, o produtor, né? O aproveitamento que você tem é importante, mas algum investimento precisa ser feito. Não há como você mudar de tecnologia sem fazer os aportes necessários de benfeitorias, tecnologia e capacitação de mão de obra, né? Olha, uma tonelada de silo a R$ 88,00. Vamos botar R$ 90,00 para ficar uma conta mais certinha. R$ 90,00 uma tonelada de silo. Você trata de um bocado de animal durante o período da seca. Ou seja, se um animal comer por volta de 10, 12 quilos por dia, uma tonelada vai tratar ele, para não tratar nada de oito, sete, oito animais. Agora, o que chama atenção é o seguinte, nós estamos no mês de... Abril. Abril. Final de abril já. Fizinho de abril. Está acabando o mês de abril. Eles vão ter pasto maio, junho e julho. E vão ter o silo para tratar do animal na seca. Ou seja, e esse pasto que o Fernando estava falando, eles vão tratar esse pasto com muito amor e carinho para daqui a um ano, quando chega na época das águas, fazer silo de novo. Isso mesmo. É simples assim, né, Fernando? Outro ponto importante, Toninho, quando se fala de silagem, já se vê logo a mente que é a questão de confinamento para terminação. Nesse caso, não é esse o objetivo. O objetivo é desafogar a fazenda de forma estratégica para que na época da seca, quando vem aquele desespero, bate o desespero, a gente tenha comida. Esses animais vão passar em mantença, não em engorda, mas vai ter uma manutenção. E quando vier o pasto, que aí vem um pasto de excelente qualidade, esses animais vão estar adaptados, prontos para continuar um ganho de peso e com isso a gente curta de uma forma interessante ao ciclo de vida desses animais. Fernando, quanto é que ficou? Tudo pronto, tudo pronto, pasto verdinho com gado lá em cima e o silo prontinho. Quanto custou por hectare? Tudo pronto. R$ 7.400 por hectare até agora e daqui em diante tem manutenção de cerca elétrica que é um custo bem baixo quando se fala de manejo em faixas, adubação de manutenção que isso precisa estar na conta sempre do produtor e uma das coisas interessantes que esse tipo de tecnologia permite é que no ano que vem nós podemos tomar a decisão de abrir pastejo nessa área, continuar com pastejo nas águas ou deixar essa área vedada para fazer a colheita e aí vai ser colheita só de capim mas pode ser que dê até três cortes se a gente não colocar os animais ou colocamos os animais nessa área e pegamos outra área de pasto um pouco mais de qualidade inferior e fazemos toda a reforma novamente com miro depois outro capim e assim ciclando toda a fazenda e daqui a pouco nós temos toda a fazenda com o melhor tipo de capim possível e a melhor estratégia a ser adequada na atividade. Para encerrar nossa conversa é o seguinte 17 hectares nesses 17 hectares hoje tem 400 garrote 400 em condições normais esses 17 hectares dava no máximo para 20 vacas ou 34 garrotes ou 34 precisa falar mais? acho que não né? está dito né? está tudo dito né? Fernando mais uma vez muito obrigado pela sua presença muito obrigado mesmo um grande abraço e eu espero tê-lo mais vezes aqui que eu tenho certeza que vocês vão voltar muito mais vezes aqui obrigado Fernando muito obrigado e fica a mensagem e o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase a aprendizagem não ocorre quando se tem todas as respostas mas quando se convive com as perguntas muito obrigado pela sua companhia que Deus nos abençoe e até o próximo TV Serra Dourada SBT Goiânia as notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta Serra Dourada Esportes daqui a pouco às 11h30 a seguir primeiro impacto continuação Música 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 Música